Informática, tudo na calada da noite. Ele entrou, sabe por onde? Pelo climatizador. Vejam a ação do rapaz. O clima ficou tenso aqui no Alteorosa Letra. Vem comigo. O vídeo monitoramento da empresa mostra quando o ladrão chega. Primeiro ele tenta entrar na casa ao lado, mas desiste. Já na loja de informática, o rapaz age bem decidido e escolhe entrar pelo climatizador. Ele sobe num armário de telefonia, arranca a tampa e o filtro do climatizador e passa pelas hélices do ventilador. Do lado de dentro, nenhum equipamento da loja foi tirado do lugar. O que o rapaz queria era o dinheiro que estava na gaveta do caixa e no cofre. A ação foi rápida e ele sai da loja pelo mesmo lugar por onde entrou. A essa altura, a empresa que faz a segurança por vídeo já havia detectado a invasão do estabelecimento. E por muito pouco, não pegou o rapaz no local. A polícia militar foi chamada e fez um rastreamento no setor na tentativa de encontrar o ladrão. Para os donos da loja, restou o prejuízo material. Aproveitou a oportunidade do nosso climatizador e entrou por ele, um lugar que a gente não desconfiava. A empresa tem todos os equipamentos de segurança disponíveis no mercado. Fez o ladrão mesmo a oportunidade. É difícil pensar que ele passou por esse aparelho aí, com essas hélices, com essas fases aí em pleno funcionamento. É, realmente, ali como a gente pôde ver, a hélice é muito curta o espaço entre uma lâmina e outra e, assim, é inacreditável, né? O suspeito é muito magro, foi isso que ajudou, mas realmente, assim, é impossível. Ele aproveitou a oportunidade mesmo e levou o nosso dinheiro. É peso negativo aí, porque ele já é um peso morto, eu tenho certeza, não é um peso negativo, nem o Iaga é tão magro assim, não. Põe lá de novo pra você ver. Põe lá pra você ver o chassi de grilo. Hein? Ei, ô Rafael, o Alterose Sport é aquelas Scana Vab-trem, né? Isso. Traz aqui, pessoal, que demora dois dias pra poder passar inteiro, que é do C. Aqui no Alterose Aleta tem esses bitrenzinhos pequenininhos, né? É, esses chassizinhos de grilo. É. Ó.